Fala pessoal, começando mais um vídeo, hoje eu vou mostrar a vocês como vocês podem estar ligando, automatizando o seu PC com a Alexa Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar no botão Windows mais R do teclado, vamos digitar aqui, ó, Regidit Vamos dar um OK, ele vai pedir utilização, vocês clicam em sim Vai abrir essa pasta aqui pra vocês, aí o que vocês vão fazer aqui? No de vocês vai estar assim, ó, vocês vão clicar aqui, ó, em Local Machine Vai abrir aqui, aí vocês vão vir aqui em System, de System vocês vão, e vão clicar nessa setinha pra abrir a pasta Vão vir em Services, e de Services vocês vão vir aqui em Miss Deixa eu só achar aqui Aqui, ó, vocês vão aqui, ó, vai estar essa pasta NDS Clicou aqui, vou vir aqui, ó, em Paramounts Aí aqui vocês vão clicar com o botão direito em Novo Vão vir aqui, ó, valor binário, né, 32 bits Clicou aqui, vocês vão digitar esse nome que tá aqui, ó AllowakeFrom, eu vou abrir ali pra vocês Vocês pausam o vídeo aí pra vocês poderem estar vendo Eu vou excluir esse aqui que eu fiz, né, porque eu já tenho Vou dar dois cliques Vocês vão digitar esse nomezinho aqui, ó, AllowakeFromS maiúsculo e o 5 E vão colocar o dado do valor de 1 e vão marcar hexadecimal Vou dar um OK, nisso daqui vocês já podem fechar Fez isso aqui, vocês vão vir nas configurações do seu Windows Vão vir aqui, ó, em Rede Internet Vão vir aqui em Internet ou Adaptadores E vão descer aqui embaixo Aqui eu vou tá tampando, mas o de vocês vai ter aqui, ó Vai tá escrito Endereço Físico Mac Vocês vão copiar essa numeração Que é um códigozinho Copiou a numeração, vocês podem fechar aqui E daí vocês vão vir aqui no Google e vão digitar aqui, ó AllowakeFromAlexa Vão clicar no primeiro link Aí aqui ele vai pedir pra você fazer o login com a sua conta da Amazon Tem que ser a mesma conta que você usa na Alexa Vou fazer o login aqui rapidinho Fiz o login Aí vocês vão descer aqui embaixo E vai tá aqui, ó Nome, Mac e Adicionar Aqui embaixo já tem o computador adicionado Então vai tá barrado por causa do endereço, né Mas vocês vão, ó, vocês vão colocar aqui Computador Aí aqui vocês vão digitar o código de vocês, entendeu Vai ser um códigozinho em numeração e letra Vão clicar em Adicionar E ele vai adicionar Eu vou tirar aqui Depois que vocês fez isso, vocês já podem fechar aqui Aí agora vamos pra parte da BIOS do PC Eu vou reiniciar aqui porque a gente tem que fazer uma configuração rápida na BIOS Então vamos lá Então pessoal, coloquei o PC pra reiniciar Vocês vão apertar o Delete pra entrar na BIOS, né Não sei, dependendo da placa é outro jeito Aí vocês tem que ver Vamos entrar aqui na BIOS Desculpa a qualidade do áudio, né Porque eu tô gravando com o celular Então aqui, gente, a minha BIOS é da ASUS Então, entrou aqui na BIOS Você vai vir aqui, ó Em Advance Mod Aqui vocês vão vir em Advance Aí aqui Vocês tem que procurar Porque dependendo da BIOS de cada placa Os nomes são diferentes Mas O meu aqui, se não me engano, é aqui Não, é aqui Aqui, ó O meu aqui é em APM Configuration Na ASUS Então vocês vão clicar aqui E aqui, vocês vão vir nessa opção aqui, ó Pour on by PCA Aqui onde vocês vão tá Vai tá Vai tá É... Disable, né Que é desabilitado Vocês vão colocar Enable Colocou Enable aqui Vocês não mexem mais em nada Já podem Sair aqui, né Vão dar um salvar Ou F10 E vão dar um OK E o PC já vai reiniciar Então, gente Depois de vocês terem feito A reiniciarização Vocês vão Baixar a opção da Alexa, né Vão entrar aqui Já logado Com a sua conta Tudo certinho Aí vocês vão vir aqui, ó Em Mais Vão vir aqui, ó Em Skill e Jogos Aí Vocês vão pegar E vão clicar na loopinha aqui E vão digitar Wake Wake on Eu vou não pesquisar Vai ser esse primeiro aqui, ó Wake on LAN Do de vocês Vai tá Pra vocês Baixarem E instalar, né Vocês vão clicar em instalar Aí depois Ele vai Ainda aqui nessa página Ele vai aparecer Pra você Conectar com a sua conta da Amazon Você vai clicar ali Ele vai abrir Ele vai abrir O aniversário do Chrome, né Aqui de celular Vai abrir Você vai fazer login Com a sua conta da Amazon Vocês fazem o login Aí depois ele vai tá assim Aí Vocês vão clicar aqui, ó Em Sets Sets, não, perdão Vocês vão voltar aqui Na página inicial Aqui Né Dispositivos Vai clicar nesse maisinho Vai clicar aqui Adicionar dispositivo Vai descer lá embaixo Aqui em outros Aí aqui vocês vão clicar Em não tem dispositivo Consumente E vão clicar aqui, ó Igual aqui, ó No dispositivo dos quartos Aqui Ele vai aparecer assim, ó Vai aparecer pra vocês assim, ó Computador Tá, tá, tá Dispositivo Tipo All Device Aí aqui Tá pronto Aí vocês só vão A única coisa que vocês vão fazer Se vocês quiser Se vocês quiser Se vocês quiser Se você quiser um adicional É... Vim em mais Rotinas É... Clicar no maisinho Aí vocês vão ter... Inserir o nome da rotina Vou lá Ligar PC Exemplo Aí vocês vão... Aí vocês vão dizer isso aqui Vocês vão selecionar a voz Aí vocês vão digitar a mesma coisa Ligar PC Que é o que você vai falar palestra E aqui a ação Você vai selecionar o dispositivo Caso inteligente Aí vocês vão clicar em todos os dispositivos E vão selecionar o computador Igual o meu aqui Eu vou colocar ativado E vão salvar Aí vai levar um minuto, né? Pra poder se cronizar com a Alexa Depois isso aqui Vocês já vão poder testar Na Alexa de vocês E está pronto Configurado Então Vamos lá pra vocês verem o teste Então galera Aí tá meu PC O... O gabinete está ali embaixo, ó Que eu vou mostrar pra vocês agora Alexa Ligar PC Tudo bem Viu só, gente? Está funcionando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva Deixa o like aí Pra ajudar o vídeo a subir aí E a gente vai bater 3 mil inscritos E até a próxima Que eu vou trazer mais tutoriais da Alexa Pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau